Uma queima de fogos na Praça da Catedral vai marcar a entrada de 2011 em Maringá. O show começa à meia-noite desta sexta-feira e deve se prolongar por cerca de 20 minutos. A expectativa da Prefeitura de Maringá é receber em torno de 10 mil pessoas. O evento é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Guarda Municipal, que estará no local juntamente com a Polícia Militar para cuidar da segurança do público. Segundo o diretor da Guarda Municipal, Paulo Mantovani, a Praça da Igreja será fechada às 16 horas para deixar tudo preparado para a festa. Vamos fechar mais cedo, já vamos pedir para não vender bebida, enfim, aquela situação toda ali. A militar, ontem eu conversei com o capitão Rogério, aproveitei a oportunidade de um encontro que nós tivemos aí, e ele disse, Matovani, pode ficar tranquilo que a mesma quantidade de homens que você colocar lá, eu coloco também, os militares. As pessoas que vierem para a praça então podem vir tranquila que a segurança é total. Segurança total. E não adianta, como a exemplo do primeiro ano, eu fui pessoalmente pedir para não vender bebida de álcool. Não adianta teimar vender coiseiras lá, principalmente São Alto, principalmente também em questão de bebida de álcool, esse tipo de coisa, porque nós queremos, o prefeito Silvio Barros, ele quer a praça para o povo. E ali é uma praça, praça ou em torno da catedral. E nós queremos que o cidadão, como eu disse antes, assista à missa, aquele que é católico, né? E o não católico, que venha na queima de fogos, que é muito bonita a partir da zero hora. Então, pode vir, nós estaremos lá com 30 homens, com viatura, com moto, a militar já está acertada também, que deve ter uns 30 homens também, segurança total. Família, pode vir para a praça da catedral na virada do ano.